Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança existir Nem procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no teu amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você Eu sou o tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança existir E procurar por nós dois Vai encontrar o seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no teu amor Vamos junto, galera! Mas eu me engano E me desespero Quando eu te amo Quando eu te quero Na minha vida É só pensar em você Vamos junto, vamos junto, vamos junto! O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Pois é, linda! Vamos junto! Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero Na minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro Que a minha vida É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você